Música Quero estar sempre ao seu lado Pois em ti sou trago De todo o meu coração e tua paz Pra que tu possa ser a razão do meu viver Senhor, quero aprender a confiar em ti Mesmo quando tudo parece impossível de se realizar Quero confiar Mesmo quando parece perdido Pois em ti não há vida, não há sorriso, nem há esperança Se tua fé provar a flor e se ninguém tiver valor Estar somente a dor que vem Cria no Senhor E o que ele diz Seja o que for, meu amor Vai mais além do que a dor Quero você, pois tu és meu Contigo, meu filho morreu Para de libertar do pecado Chora, para pra sempre no céu Comigo viver Quero aprender a confiar em ti Mesmo quando tudo parece impossível de se realizar Quero confiar Quero confiar Mesmo quando tudo parece perdido Pois em ti Pois em ti não há vida, não há sorriso, nem há esperança Quero aprender a confiar em ti Senhor Amém 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 Como um pai, sou parecido filho, assim tu me amas Como um pai, sou parecido filho, assim tu me amas Oh, meu Deus, eu quero te louvar, eu quero te adorar com o coração E me entregar ao teu chamar, levando as minhas mãos Para te exaltar e demonstrar minha gratidão Pois tu vai ser fiel, tu vai ser fiel, santo, dono da terra e do céu Não temas tu também, porque o Senhor vai à frente de ti Ele será contigo, Ele é teu amigo Não te desamparará, mas te acolherá Com sua besta vida, queremos te louvar Queremos te adorar com o coração Nos entregar ao teu chamar Levantamos as mãos para te exaltar e demonstrar nossa gratidão Pois tu és fiel, tu és meu fiel, santo, santo, dono da terra e do céu Queremos te louvar, queremos te adorar com o coração Nos entregar ao teu chamar, nos entregar ao teu chamar Levantamos as mãos para te exaltar e demonstrar nossa gratidão Pois tu és meu fiel, tu és meu fiel, santo, santo, dono da terra e do céu Como um pai, sou falecido filho, assim tu me amas Deus fiel, Deus fiel, Deus fiel Deus fiel, Deus fiel Deus fiel, Deus fiel Deus fiel, Deus fiel Deus fiel Deus fiel, Deus fiel 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 Deus fiel